O Evangelho segundo Mateus Capítulo 14 Por aquele tempo ouviu o tetrarque Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes Pelo que prometeu com juramento, dar-lhe o que pedisse Então ela, instigada por sua mãe, disse Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem E deu ordens e decapitou a João no cárcere Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram Depois foram e o anunciaram a Jesus Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se dela e curou seus enfermos Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram O lugar é deserto e vai adiantar da hora Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer Jesus, porém, lhes disse Não precisam retirar-se Dá-lhes vós mesmos de comer Mas eles responderam Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes Então ele disse Trazeimos E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva Tomando os cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos ao céu, os abençoou Depois, tendo partido os pães Deus aos discípulos e estes às multidões Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que sobejaram Recolheram ainda doze cestos cheios E os que comeram foram cerca de cinco mil homens Além de mulheres e crianças Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos A embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões Subiu ao monte A fim de orar sozinho Em caindo a tarde Lá estava ele Só Entretanto, o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar E os discípulos Ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma E tomados de medo, gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não temais Respondendo-lhe Pedro disse Se és tu, Senhor Manda-me ir ter contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro, descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando, porém, na força do vento Teve medo E começando a submergir Gritou Salva-me, Senhor E prontamente Jesus, estendendo a mão Tomou-lhe e lhe disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco Adoraram, dizendo Verdadeiramente és filho de Deus Então, estando já do outro lado Chegaram à terra em Genezaré Reconhecendo os homens daquela terra Mandaram avisar a toda circunviziança E trouxeram-lhe todos os enfermos E lhe rogavam que ao menos pudessem Tocar na orla da sua veste E todos os que tocaram Ficaram sãos Ficaram sãos Ficaram sãos Ficaram sãos Ficaram sãos